César, esta é para ti. Para o esmalta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, então, o smog sintético edição limitada de barbear clássico de 2017, a baleia branca do César Veríssimo, que ele anda à procura há não sei quanto tempo e não encontra. Maltei, quem souber de um pincel destes e queira vender ou trocar, falo que o César Veríssimo. Portanto, vou experimentar este sintético, vou utilizar Noavia Blue, Panacrema Noavia Blue, vou utilizar uma chique. Eu vou fazer cheio, eu não sei, vamos ver. Agradecimentos, Bruno Silva e ao Sérgio Barros. Bruno Silva emprestou-me este pincel, muito obrigado Bruno. O Sérgio Barros emprestou-me a chique e o Panacrema. E é isso, portanto, vou retirar um pouco do sabão, coloco-lo aqui na taça. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Ainda precisa mais... Mais um pouco. Espuma-lhe por fora. Mais que o suficiente. Mais que o suficiente. Acho que o suficiente. pode levar mais água. Mais um bocadinho de água. menos que o suficiente. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Bem, está bom. Vamos finalizá-la na cara, portanto. Olha a espuma. Espuma muito boa. Tinha experimentado uma amostra deste sabão, mas não tinha gostado muito. Porque não tinha gostado muito, acho que a amostra já estava meio seca e achei que faltava algum deslize ao sabão, então o Sérgio fez o favor de me enviar o sabão dele para eu experimentar, para tirar um bocado diretamente, e o computamento para já é completamente diferente da amostra, vou massajar um bocadinho, não é preciso que a espuma já está muito densa, mas só para levantar o pelo e massajar, para isto. Pincel, muito bom, excelente backbone, abre bem, suave, muito suave, mas com o backbone para massajar. Esta é a espuma ao rodos. E está feito, acho que um deslize, só nos dedos dá para ver, muito bom. Então vamos lá experimentar esta menina, que usei, a primeira vez, uma chique, com uma lâmina nova. uma lâmina nova. Olha bem. Isto é uma maravilha. Muito suave. Que. Sei isso. Não. Muito obrigada. Muito suave mesmo. Muito confortável na utilização, o sabão é fantástico, aroma, deslize, tudo. Bom, a primeira está feita, acho que é chique, é muito suave, acho que deixou, pelo menos nesta primeira passagem, que deixou mais pelo do que se calhar uma safety razor, mas posso ser a minha técnica, se calhar preciso fazer um bocadinho mais de força. Olha, só ia fazer duas passagens, mas a quantidade de espuma que tenho ali, acho que vou fazer três. Eu vou fazer duas passagens, mas a quantidade de espuma que eu vou fazer. E espuma que não falta, com um bocadinho de sarrão, espuma muito bem, muito boa, excelente O excelente aroma é diferente também do habitual, não é? Aqueles mais perfumados, não é? Vamos fazer conta Estou surpreendido é com a suavidade da xícara Não sei porquê Estava à espera de... não sei, tinha ideia de mais agressividade, mas não Acho que o comprimento do cabo também faz a diferença O cabo longo ajuda-nos a fazer, se calhar, menos força na expressão Do que quando temos um cabo mais pequeno Está feito, vamos à última Ainda tenho tanto de espuma Muito rica Então vamos lá, com o trampo e o do gordo Já o bom É chico Toma muito suave e é eficiente é o problema, emprestam-me coisas boas e depois é um problema depois vem aquele bichinho de colecionadores de ah não tenho isto, ah e tal, e lá vou eu à procura para os ibais confido que eu me corto muito bom, cortezinho aqui ao fazer contra o pelo, mas não domino este ângulo, é diferente de maneira de segurar já vale um cortezito, nada especial, falta aqui, falta aqui só um bocadinho, não temos retocos um, tá bom Tudo aprovadíssimo, vou dar aqui destes toquezinhos, estes toquezinhos resolve-se como para o raso. Este gelzinho, que é um espetáculo, é só sobre o sítio onde está o corte, corte com aquele picozinho em a corte, que não é um lenho, não é? Estadar uns segundos, limpar com água e está feito. A quantidade de espuma que ainda está aqui, mas é um desperdício, é um desperdício. Só não deixa atuar o pro raso, chique, muito bom, isto botei na minha coleção, muito bom. Gostei diferente de, ángulo diferente, corte diferente, mas gostei bastante. Sabão impecável, pincel impecável, este é o margar daqueles tops. Vou colocar esta espuma toda na cara porque isto não se pode desperdiçar. e enquanto lavo aqui o material, ficamos aqui com esta espumazinha de conforto a hidratar a pele. Aí está. Malta, vou limpar isto tudo. Vou lutar. Está feito malta, barbear, feito pele bem tratada. Sabão espetacular neste aspecto. Sabão espetacular, tudo top. Não tenho nenhum aroma que combine com este aroma deste sabão de Aftershape. Vou colocar um qualquer então. Será que será? Vai ser o mesmo de ontem. Já para ser assim uma coisa toda, vou chorioso, para tratar bem a pele, não é com Ariane Evans. Mais um bocadinho. E aí, semalta. Muito bem. Agradecimentos finais ao Sérgio Barros, ao Bruno Silva. Que me postaram um material muito fixe. Muito obrigado. Diz desculpa ao Sérgio, que ontem fiz uma maldade. Como eu sei que ele anda à procura deste pincel, mandei-lhe uma foto do pincel assim. Sérgio, olha o que eu encontrei. E ele viu a mensagem, viu que tem aquela notificação que a gente agora sabe porque é. E depois que ele demorou-lhe a responder. E ele viu a mensagem, respondeu-me. Parabéns, não sei o que é. Fiz em contraste. Mas, de certeza, quando ele viu foi filha da mãe, aquele gajo encontrou o pincel e eu não. Mas, bom, está esclarecido também que Sérgio foi empréstimo. Sérgio não. César foi empréstimo do Bruno. Portanto... É isso. Malta! Espero que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos numa próxima. Obrigado por assistirem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.